Música Plagrada há 21 dias, a greve dos professores da Universidade Estadual do Piauí continua. Após o Tribunal de Justiça ter declarado a ilegalidade da greve, os servidores foram para a frente da sede do Palácio da Justiça na manhã desta segunda-feira, reivindicar suas condições. Segundo a presidente do Sindicato dos Professores da UESP, Lina Santana, a greve não é ilegal. Na verdade é um documento cheio de equívocos. Primeiro eles dizem que nós estamos deixando de oferecer um bem essencial, a educação não é bem essencial, é um bem básico. Nós não ofertamos educação básica, como diz o documento, nós ofertamos educação a nível superior. Eles alegam que essa greve serve de trampolim político para alguns candidatos. E eles citam o nome do professor Daniel Solon. E a gente tem que deixar claro que o professor Daniel Solon é professor dessa casa desde 2004, foi presidente do sindicato, portanto ele deve participar e pode participar como qualquer outro. Eles dizem também que nós não seguimos alguns passos, que seriam os passos jurídicos legais para que essa greve ocorresse. O que também é uma inverdade, porque nós convidamos todos os docentes através de grandes jornal de circulação, nós convocamos assembleias, nós tivemos nove reuniões com o governo do estado. E o governo do estado insiste em dizer que o nosso problema é só salarial, de acordo com o documento. Nós não estamos por uma luta só salarial. Salarial sim, também queremos 37%, mas nós queremos também uma questão estrutural. A UESP está sucateada, é conhecimento de toda a sociedade e nós temos como pauta também a questão estrutural. Ainda segundo Lina, os servidores não reivindicam apenas aumento salarial, mas também condições de trabalho e melhor estrutura para as universidades estaduais do Piauí. Bom, a UESP é a questão estrutural e diz respeito à questão dos prédios mesmo, onde funcionam as salas de aula. São salas de aula muito ruins, sem a menor estrutura. Nós temos, por exemplo, Picos, que não tem um prédio. O prédio onde funciona, ele está condenado pela arquitetura. E nós temos dois escolões em Picos que funcionam. Ou seja, Picos, a situação é precária. Vai desde os banheiros e todos os campos. Se você olhar aqui Terezina, por exemplo, a nossa biblioteca que foi recém construída há um ano atrás, as condições não são boas, os livros são antigos. Ou seja, estruturalmente a UESP precisa passar por toda uma reforma.